E esse pessoal vai ir fora. Ora, eu quero ver esse pessoal aí toda bailar, ok? Está prometido. Ora, e para começar vai ser o fogo no facho. Vamos fazer um treino, um treininho. Vamos lá ver. É que se dá-me olhar, tenho fogo no facho. Quero ver esse pessoal aí. Vamos lá embora. É que se dá-me olhar, tenho fogo no facho. Fogo no facho. Ora, é alto que eu não ouço nada. Vamos lá embora. É que se dá-me olhar, tenho fogo. Fogo por baixo. Fogo por baixo. Fogo no facho. Nada de confundir. Para bem. Ora, solta a música. Para lá, solta a música. É que se dá-me olhar, tem fogo no facho. Fogo no facho. Fogo no facho. Fogo no facho. Isso é quis Fiquei sabendo que um amigo meu Cair uma manada, coitado, sofreu A queda foi forte e até passou mal E um outro dia foi para o hospital Depois de uma noite ele dá-me no couro Ele entrega o soro para não ficar mal Nesta mulher tem o fogo no baixo O fogo no baixo, o fogo no baixo Só pensa naquilo que a vida da pente Aparece doido, não pode ver mais Nesta mulher tem o fogo no baixo O fogo no baixo, o fogo no baixo Só pensa naquilo que a vida da pente Aparece doido, não pode ver mais Maravilha! Esta mulher tem o fogo no baixo O fogo no baixo, o fogo no baixo Só pensa naquilo que a vida da pente Aparece doido, não pode ver mais Nesta mulher tem o fogo no baixo O fogo no baixo, o fogo no baixo Só pensa naquilo que a vida da pente Aparece doido, não pode ver mais Fiquei sabendo que um amigo meu Cair uma manada, coitado, sofreu A queda foi forte e até passou mal E um outro dia foi para o hospital Depois de uma noite ele dá-me no couro Ele entra no soro para não ficar mal Nesta mulher tem o fogo no baixo O fogo no baixo, 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 o fogo no baixo, o fogo no baixo O fogo no baixo, o fogo no baixo, o fogo no baixo Essa mulher tem fogo no baixo, fogo no baixo, fogo no baixo, só pensa naquilo, naquilo da pinça parece doença na porta de baixo. Essa mulher tem fogo no baixo, fogo no baixo, fogo no baixo, só pensa naquilo, naquilo da pinça parece doença na porta de baixo. E acabou! Obrigado! Para bonito! Eu não ouvi para palmas nenhumas. Ai, assim está bem. Queria mandar um beijinho especial para a Marciana, Marciana de Braga, que também acabou de lançar um disco. Ora, e agora quem é que está disposto a lançar aí um malhãozinho? Está tudo bem disposto? Um malhãozinho. Ora bem, e antes eu queria dizer que não foi possível, derivado ao tempo, não termos tempo, não foi possível trazer a banda. derivado a ser muitos artistas e não dar tempo a todos para andar a montar e a desmontar. Bem, mas o que interessa é a música para este povo a lançar. Agora vamos lá então, para a pescaria! Para a música! Para a música! Para a música! Para a música! Não é bem, mas o que é. O que aconteceu? Chegada ao rio fiz uma pescaria já há quase um pouquinho de dia e o peixe não morreu. Já era anoite e a pesca ia acabar-me e a pome ia chegar e não era nada de pescar. No meu antal da metadeira do laminhauca e a lavadada do laminhauca e eu me ter. No meu antal da metadeira do laminhauca e a lavadada do laminhauca e eu me ter. Uma pescaria, uma pescaria quanto mais tinha o que dava, mais tinha o que ela queria. Uma pescaria, uma pescaria quanto mais tinha o que eu dava, mais tinha o que ela queria. Ora, vira! Um dia deste, não falei para a pescaria que o filho é matilhauca e a beija o que aconteceu. Chegada ao rio fiz uma pescaria já há quase um pouquinho de dia e o peixe não morreu. Já era anoite e a pesca ia acabar-me e a promisca e não era nada de pescar. No meu antal da metadeira do laminhauca e a lavadada do laminhauca e eu me ter. No meu antal da metadeira do laminhauca e a lavadada do laminhauca e eu me ter. Que pescaria, que pescaria quanto mais tinha o que eu dava, mais tinha o que ela queria. Que pescaria, que pescaria quanto mais tinha o que eu dava, mais tinha o que ela queria. Olha-se, ti! E o dia este se for para a pescaria, com filhada a falar, vejam só o que aconteceu. Chegou no abril, eu fiz uma pescaria, já quase no fim do dia, e o beijo não morreu. Já era noite, e a pesca ia acabar, e a fome ia chegar, e não há nada de pescar. Que eu vou morrer, e apesar doане doa verdura que ela pedia, e a fomeia dar-lá propósito de mim, eu vou morrer, e a dão a dozeiro que ela pedia. Que eu pescaria, quanto mais melhor que eu dava, mas tinha aquela querida. Que eu pescaria, quanto mais melhor que eu dava, mas tinha aquela querida. Mauna filha! Eu pescaria, eu pescaria quanto mais vinha o cadáver mais vinha o cadáver Finto é para falar E acabou bonito!